o saravá caros amigos irmãos umbandistas que o xalá te abençoe me abençoe nos abençoe para quem não me conhece meu nome é Gustavo responsável do terreiro de urbana senzala de Preto Velho da cidade de São José do Rio Preto interior de São Paulo meus irmãos antes de começarmos esse vídeo vou pedir para vocês curtirem compartilharem se inscreverem no canal e deixar uma mensagem saravá senzala tá bom já curtiu já compartilhou deixou mensagem saravá senzala a cidade de onde você tá mandando o vídeo então vamos direto ao assunto o assunto de hoje é pense antes de fazer como assim Gustavo pense antes de fazer eu vou ser direto e objetivo com vocês porque mediante ao que eu sei as coisas funcionam assim enquanto você não sabe você não é cobrado a partir do momento que você tem ciência daquilo você é cobrado sim ponto isso qualquer pessoa pode falar qualquer coisa contrária que eu vou defender vou continuar definendo meu ponto de vista então vamos lá a gente tem que entender que existem várias e várias pessoas que querem amarrar outras pessoas entendeu querem amarrar eu vou falar de vários assuntos aqui para você poder entender então pessoa quer amarrar outra pessoa porque aquela pessoa não quer ficar com você pense muito bem antes de você fazer isso porque Gustavo porque tudo tem uma consequência quando você chega no terreiro para fazer uma amarração a pessoa vai chegar em você e vai falar você ama você gosta então essa pessoa vai ficar com você vai ser feliz para o resto da vida e uma coisa e outra só que as pessoas esquecem que quando você amar uma pessoa você fica de certa forma ligado energeticamente com essa pessoa mediante a muita coisa que eu já li existem muitas amarrações que se você não se não for desfeita nessa vida que você tá hoje nesse plano terreno se você desencarnar a pessoa também você de certa forma volta amarrado na outra encarnação eu já li isso em vários e vários lugares entendeu isso que é o grande problema então existem pessoas só que ao mesmo tempo se você amarra uma pessoa se aquela pessoa fica doente você também começa a ficar doente aquela pessoa fica com uma uma quantidade de energia negativa muito grande consigo você sente aquilo também eu já li isso em vários lugares você sente a sua energia tá ligado com aquela pessoa então fala para as pessoas que antes de você fazer determinadas coisas você pense viu pense pense reflita pensa com a razão com a razão vai pensando com o coração que aquilo que você quer de imediato e em muitas vezes a gente por mais que oriente as pessoas por mais que fale para as pessoas por mais que você mostre como um mais um é dois as pessoas não estão não nem aí 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 depois não adianta se rezar pai nosso não adianta se rezar Maria não adianta você fazer um banho de determinada coisa porque você sabe as consequências que isso gera você sabe que isso não pode ser feito ah mas eu amo você não ama quem ama cuida quem ama zela quem ama que a pessoa bem essa possessão que você quer ter sobre a pessoa isso não existe isso não existe se é coisa da tua cabeça a pessoa não é obrigada a gostar de você a pessoa não obrigada a ficar com você a pessoa não obrigada nem olhar para tua cara se não quiser ponto e mesmo assim o que que acontece todo mundo uma grande maioria das vezes as pessoas que são ligadas a isso a pessoa acha que eu gosto a pessoa tem gostar de mim a pessoa não é obrigada a gostar de você a pessoa não quer ficar com você e não vai ficar com você e ponto é assim que funciona eu tô cansado em muitas vezes de receber mensagem da pessoa falando você faz amarração você você faz adoçamento você faz uma coisa você faz outra não faço porcaria alguma disso aí já pensei até de fazer mas depois que você pensa nas consequências disso você fala gente são atraso de vida gigantesco gigantesco ah eu ganho aí mil reais e outra você acha que eu vou me sujeitar a ficar fazendo isso por causa de bicharia de mil reais de 500 reais uma coisa e outra já não faço se eu fosse fazer um negócio que seja um adoçamento no mínimo eu pedi esse encontro para o cara já que eu ia me lascar ia pedir muito ah mas é muito caro e eu com isso meu amigo é justamente por isso que eu não faço esse tipo de coisa não faço não tô com vontade de fazer então não me peça tá bom não me peça sábio é o pai de santo que já que se lasca o cara cobra dez dez mil reais faz uma amarração eu acho que ele tá mais que certo porque ele já vai se lascar mesmo ele tá cansado de saber disso aí existem consequências para as pessoas que fazem isso então vou viver muito bem aqui hoje porque quando eu desencarnar eu vou sofrer quem quiser pagar bem quem não quiser amém e as pessoas que vier com essa conversa ó você faz as orçamento você faz uma coisa faz outra não faço não faço abertura de caminho a pessoa arrumar trabalho uma coisa e outra saúde ó meu amigo conte comigo mas eu falo uma coisa para vocês pense tá pense antes de fazer porque você tem que entender que existe ou um que a lei xangô e a justiça e a justiça e a lei tarda mas não falha então não reclame das consequências que podem vir acontecer na sua vida vida mediante ao que você tá fazendo eu tô deixando muito bem falado aqui para as pessoas não terem a aquela pegada de chegar e falar assim meu Deus eu não sabia me desculpa não nem Deus nem espiritualidade vai te desculpar porque você tá ciente do que você tá fazendo você tá sendo conivente com a situação então não venha com coitadismo depois tá bom que Deus abençoe você e saravá meus irmãos de fé tá bom Obrigado.